O filho do presidente Bolsonaro, que como a gente viu, e já tratou disso na semana passada, o Jair Bolsonaro quer indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A gente, essa ideia está avançando, o presidente insiste nisso e parece que de fato ele deve fazer essa indicação. Sobre esse assunto específico do filho do presidente virar embaixador nos Estados Unidos, isso é um absurdo completo. Primeiro, filho de presidente, ir nomeado a um cargo desse, cheira a nepotismo. Segundo, o argumento do presidente Bolsonaro é de que o filho dele é amigo do filho do Trump. Só pode pensar isso quem não sabe qual é o papel de um chefe de Estado. Embaixador do Brasil tem que ser amigo do Brasil e não de Trump. que, inclusive, daqui a dois anos pode não ser presidente. Eu temo, lembrando de uma qualidade que a gente pode até pôr entre aspas do Trump, é que ele diz America em primeiro lugar. America first. Se ele é amigo do futuro embaixador, ele vai usar esse embaixador para beneficiar a América, o país dele. Se fosse por aí, o Bolsonaro devia mandar um filho dele para o embaixador na Venezuela. Porque lá a gente tem que ter alguém crítico ao Maduro e não amigo do Maduro. Então, é um erro atrás do outro. É prova de quem não entende. Além disso, de fato, eu fui 16 anos membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Por dois anos professor do Instituto Rio Branco. Eu conheço a qualidade dos nossos diplomatas. E, ainda que não houvesse esses argumentos que eu disse, é muito difícil encontrar alguém melhor do que os diplomatas brasileiros formados no Instituto Rio Branco e com experiência de décadas de diplomacia. Muito difícil encontrar alguém melhor do que nossos diplomatas para ser embaixador nos Estados Unidos. Eu me lembro de um, há muito tempo atrás, que foi chamado Joaquim Nabuco. Deve ter sido um dos primeiros embaixadores. Mas, gente, Joaquim Nabuco, primeiro, não é qualquer um. Segundo, não tinha Rio Branco na época. Não tinha nenhum serviço diplomático ainda nítido. Então, é um equívoco muito grande e absolutamente contrário aos interesses do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu vou tentar colocar para a gente, senador, e o senhor pode ouvir aí. Ele está reclamando que o pessoal está fazendo uma pressão em cima do filho dele. Reclamando já de toda essa polêmica e de todas as opiniões contrárias, como a sua, a essa provável, e não digo mais nem possível, eu digo provável, indicação do filho dele ao cargo de embaixador. Que, como o senhor bem sabe, é o cargo mais importante da diplomacia brasileira. E, como o senhor bem falou também, America First. Quer dizer, você colocar essa suposta amizade, porque também é muito relativa essa amizade do Eduardo Bolsonaro com os filhos do Trump, mas colocar essa suposta amizade como um motivo de vantagem ao Brasil, de alguma maneira, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade diante de um presidente que a gente sabe que quer defender, que defende o país dele com unhas e dentes, com protecionismo comercial e tudo mais. Quer dizer, agora, o que está se discutindo também é o que estava se comentando hoje, senadora, e daí a sua participação aqui para a gente é importante, é que os senadores estariam encabulados, estariam meio que numa saia justa de não aceitar a indicação do filho do presidente, se sentindo, portanto, meio coagidos, já que tem que se posicionar, especialmente lá na comissão, a aceitarem, a catarem uma orientação do presidente da república. Com relação à questão de nepotismo, muita gente vê claramente que é isso, outros questionam, dizendo que não, que está na lei que o presidente pode indicar quem ele bem quiser. Mas, enfim, o senhor acha que os senadores podem estar mesmo se sentindo coagidos? Eu tenho a impressão que os senadores vão ter vergonha de aprovar o nome do deputado Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos. Até porque ele sabe que é questão de semanas ou meses, esse deputado como embaixador vai fracassar tanto. É tão claro isso, vai ser tão insignificante como embaixador, que os senadores vão ficar com a marca de que foram eles que nomearam. Veja bem, o presidente indica quem nomeia o senado. Os senadores têm que ter consciência da responsabilidade deles. Eu creio que eles vão ter responsabilidade. E talvez, se eles estão tão cheios de desconforto, convençam o presidente a não fazer essa besteira, que vai sacrificar até o filho. Uma das coisas que sacrifica alguém é colocá-lo no cargo para o qual ele não está preparado. Então, os senadores amigos do presidente Bolsonaro, façam um favor ao Brasil e ao presidente. Convençam o presidente a não fazer essa besteira, negativa para o Brasil, negativa para o seu filho, salvo o currículo de ficar escrito que foi embaixador, e eu creio que negativo para a presidência do Bolsonaro. Olha, eu tenho aqui, eu não consegui colocar o vídeo, mas eu tenho aqui a fala, senador, do presidente Jair Bolsonaro. Por que essa pressão em cima de um filho meu? Isso dito hoje, hein? Ele é competente ou não é competente? Dentro do quadro de indicações políticas, que vários países fazem isso, e é legal fazer no Brasil também. Está certo, disse o presidente da República. Agora, veja, publicou hoje uma pesquisa indicando que 65% dos brasileiros são contra essa indicação do Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador, que realmente parece que só beneficia ao currículo do próprio deputado Eduardo Bolsonaro, ao país. O único argumento utilizado até agora que seria benéfico ao país é essa, de novo eu insisto, suposta amizade, que grau de amizade é esse, a gente não sabe, entre Eduardo Bolsonaro e os filhos do Trump. Obrigado. 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 Obrigado.